Música 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 Thaís, eu já falei mil vezes pra você parar de mexer nas minhas coisas Bom dia pra você também, e eu não mexi em nada, seu Não? Então porque todas as fotos que postaram no Insta, você tá com o meu bicho da Azul Postaram a foto da festa? Onde? Quando? Tá tão nervosa por quê? Porque não era pra ninguém saber que eu fui nessa festa Quanto segredinho, hein? Olha, eu prometo que eu não mexi em mais nada, seu Promete mesmo, prometo Diz Já que a roupa era sua, né? Você pode falar que foi você que foi na festa? Posso, mas por quê? O porquê não está no combinado Tá bom, perguntei por perguntar mesmo Música 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 Música